Saudações amigos de um te atualizando. Neste vídeo, vamos mostrar como os personagens da novela mexicano que a vida me roubou mudaram 11 anos após sua estreia. Vamos conhecer seus nomes e idades atuais e comparar como o elenco estava em 2013 e como estão agora. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar desfrutando de mais conteúdos como este. Quero saber se você assistiu essa novela, e quero saber de onde você está assistindo esse vídeo. E no fim é claro que vou querer saber qual deles mais mudou com o tempo e qual deles envelheceu como vindo. Bora começar. Daniela Castro interpretou na novela O Papel de Graciela, que é mãe de Montsegri Demetrio, uma mulher manipuladora e ambiciosa que busca manter seu status social. Daniela é uma atriz mexicana conhecida por sua participação em telenovelas como Meu Pecado, entre outras. Ela nasceu em 17 de agosto de 1969, está atualmente com 54 anos de idade. Luiz Roberto Guzmão, conhecido na novela como José Luiz, um homem de classe baixa que pertence a milícia e se apaixona por Montserrat. Luiz Roberto é um ator e cantor porto-riquinho famoso por suas atuações em produções como Alegrifes e Rabujos, entre outras. Ele nasceu em 9 de abril de 1973, o ator está atualmente com 51 anos de idade. A Lerandra Garcia, conhecida na novela como Nádia, irmã de Adolfo e melhor amiga de Montserrat. A Lerandra é uma atriz mexicana que participou de produções televisivas como La Desalmada, entre outras. Ela nasceu em 26 de maio de 1991. Ela está com 32 anos de idade atualmente. Alberto Estrela interpretou na novela O Papel de Juventino, um homem ambicioso e maquiavélico que trabalha na fazenda da família Almonte. Alberto é um ator mexicano de televisão, teatro e cinema, que participou de produções como A Desalmada, entre outras. Ele nasceu em 23 de setembro de 1962, está atualmente com 61 anos de idade. Sérgio Sendel interpretou na novela O Papel de Pedro, um homem astuto e manipulador conhecido por sua crueldade e ambição. Sérgio é um ator mexicano de televisão e cinema conhecido por interpretar principalmente personagens de vilões em produções como Minha Fortuna é Te Amar, Amanhã é Para Sempre, entre outras. Ele nasceu em 4 de novembro de 1966 e está atualmente com 57 anos de idade. Oswaldo Benavides, conhecido na novela como Demetrio Mendoza, irmão de Mocerrat caracterizado por seu vício em jogos. Oswaldo é um ator mexicano de cinema, teatro e televisão, ficou conhecido por seu papel como Nandinho de La Vega na novela Maria do Bairro. Ele nasceu em 14 de junho de 1979, está atualmente com 44 anos de idade. Rogélio Guerra, conhecido na novela como Lauro Mendoza, um almirante aposentado da marinha que é pai de Montserrat. Rogélio foi um ator mexicano que iniciou sua carreira na década de 1960. Ele participou de produções como Amanhã é Para Sempre, entre outros sucessos. Ele nasceu em 8 de outubro de 1939 e, infelizmente, faleceu em 2018 aos 81 anos. Alejandro Ávila, conhecido na novela como Vítor Hernandes, o melhor amigo de Alejandro que espiona Monserrat. Alejandro é um ator e cantor mexicano que teve diversos papéis ao longo de sua carreira artística em produções como na novela Tereza, entre outras. Ele nasceu em 24 de novembro de 1973, está com 50 anos de idade atualmente. Gabriela Rivero, conhecida na novela como Carlota Mendoza, uma mulher de bom coração que é tia de Montserrat. Gabriela é uma atriz e cantora mexicana lembrada como a professora Helena das novelas Carro Céu. Ela nasceu em 15 de setembro de 1964, está atualmente com 59 anos de idade. Ana Berta Spin interpretou a Rosário, uma mulher humilde e a verdadeira mãe de Alejandro. Ana é uma atriz mexicana reconhecida por seu papel como Lorena Rivers na série de TV ou Vecinos. Ela participou de novelas que foram transmitidas o Brasil como Minha Fortuna é Te Amar, A Dona, entre outras. Ela nasceu em 13 de outubro de 1958, está atualmente com 65 anos de idade. Alerandra Procuna, conhecida na novela como Dominga, uma cozinheira nobre e leal que trabalha na casa da família Almonte. Alerandra é uma atriz mexicana. Ela participou de novelas como A Maria do Bairro, entre outras. Gretel Valdés, conhecida na novela como Maria, uma jovem egoísta que é a melhor amiga de Alejandro e estava apaixonada por ele. Gretel é uma atriz mexicana bastante lembrada por seus papéis em novelas como Clase 406, Rebelde, entre outras. Ela nasceu em 7 de julho de 1976, está atualmente com 47 anos de idade. Eric Deucastilho, conhecido na novela como Padre Anselmo, um padre inteligente e de bom coração e inimigo das injustiças. Eric é um ator mexicano que começou sua carreira de ator no início dos anos 1950. Ele é conhecido no Brasil por seus papéis em novelas como A Dona, Abismo de Paixão, Abismo de Paixão, entre outras. Ele nasceu em 22 de julho de 1934, atualmente ele está com 89 anos de idade. Angelique Boyer, é conhecida na novela como Montserrat, uma jovem de boa posição social manipulada por sua mãe para manter seu status. Angelique é uma atriz e modelo franco-mexicana, fez inúmeras novelas como Rebelde, Abismo de Paixão, Tereza, entre outras. Ela nasceu em 4 de julho de 1988, a atriz está com 35 anos de idade. Sebastian Rulli, conhecido na novela como Alejandro Almonte, o fiel peão da fazenda Almonte que se revela ser filho de Benjamim e herdeiro de sua fortuna. Sebastian é um ator e modelo argentino participou de novelas como O Rubi, Tereza, entre outras. Ele nasceu em 6 de julho de 1975, e está atualmente com 48 anos de idade. Oscar Daniel Duarte, conhecido na novela como Lauro Almonte, também conhecido como Laurinho, uma criança carismática e adorável que fez o filho de Montserrat e Alejandro. Oscar é um ator infantil que estreou nesta novela, mas decidiu se afastar do meio artístico após o seu término. Ele está com 17 anos atualmente. E chegamos ao fim de mais um vídeo do Te Atualizando. Conte-nos qual mudança mais te surpreendeu. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Beijão e até o próximo vídeo. Agora o YouTube vai te recomendar algum vídeo aí muito legal pra você assistir e apoiar nosso canal, nos vemos lá.